Fala galera que assiste meu canal, hoje eu tô aqui, eu vou juntar muita caixa que tem vai lançar braun novo, viu? Vai lançar braun novo É, eu tenho 3 mil porque eu perdi minha conta Isso é triste Não, aqui Aqui galera, o braun novo é esse que o Alprimo vai ser remodelado E o Alprimo é o que tá segurando o braun novo, esse daqui Vou jogar um foot braun Galera, pra quem sabe só falta a tara de mítico pra mim E muito braun sem vocês Saberem? Então, eu vou começar Eu vou juntar bastante caixa pra trazer pra vocês aqui quando o meu novo braun vai lançar Morri aqui, eu nunca joguei foot braun, eu acho Com vocês aqui no canal É, nunca Que esmodeiro, né? Agora eu tô aqui no canal, eu acho que eu vou juntarişe e aí Tempois que eu tô trabalhando aqui Se inscreva no canal. 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 E aí não, 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 velho. O cara é um safado! Já foram várias partes derrubadas Sabe demais? Vou vacilar Eu já vou fazer Eu não sei Eu tenho que finalizar com sucesso Eu vou ganhar desgraça da partida Corre! Vou cooperar Não tem nada 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 Só de raiva eu vou comer meu brau Só de raiva eu vou comer meu brau Tô com raiva agora Cadê? Cadê o brau? Vamos Vamos lá. 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 Vamos lá.